Música Olhou o pão na mesa e deixou cair as mãos como sementes para que tudo crescesse a partir do chão Olhou o mar e viu as lágrimas das trevas iluminadas pelo firmamento Depois sentiu que se fechasse os olhos por um pequeno instante tudo voltaria ao caos As mães têm as mãos grandes Música 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 Música